Capítulo trinta e oito E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre os seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a, e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Qazib, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, Entra à mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. O Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramou-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, Fica-te viúva, na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tusquiadores das suas ovelhas, em Timna, ele e Ira, seu amigo, o Adolamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro, sobra Timna, a tesquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viúvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse, que darás, para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do verbanho. E ela disse, dás-me penhor até que o envies? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está na tua mão, o que ele lhe deu? E entrou a ela, e ela concebeu dela. E ela levantou-se, e foi-se e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viúvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá, e disse, não a achei, e também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-o, ela, para que porventura não vinhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase três meses depois, deram um aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu Judá, e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando-o a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, Como tens-te-o rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome, Peres. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome, Zerá. E aí E aí E aí E aí